Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Com a gente não tá nada bem, tá muito sol, eu tô muito cansada A gente teve... pera gente, deixa eu respirar um pouquinho Que buscar a Belinha na escola hoje a pé O carro da lua parou de funcionar do nada É gente, bem na hora de pegar a Belinha na escola E olha só, realmente o carro nunca deu problema, é um carro até novo Eu não tô entendendo nada, gente, mas é isso, a gente andou o condomínio inteiro Andou a rua inteira, a gente tá suado Olha a Belinha, gente, a situação do cabelo dela, gente Coitada, foi tão bonitinha pra escola hoje De homenagear sua série preferida, ela foi de Harry Potter Muito triste isso E de Steele É, isso, isso, isso Enfim, gente, mas a gente tá... Bota aí seu personagem favorito, sua série favorita, seu filme favorito Bota aí o canal da Belinha, quem for favorito Porque o canal da Belinha também pode ser a sua série Porque é como se fosse, eu acho É, eu também acho E agora... Ai, que louco, ai, que louco Gente, olha ali Peraí, o que é que você não viu no seu carro? Você sabe que eu não é muito bem sem óculos, né? Eu não deixei a porta aberta do meu carro, não É verdade A gente viu que não tava funcionando e a gente... Peraí, menina, eu tô vendo o que é isso O quê? Vamos chegar mais perto Corre, corre, corre Eu não tô acreditando Ai, azul E é um Z É a letra Z É um Z de Zara Ah, não, gente Essa porta tava aberta, ela entrou no seu carro, Lua Mas a gente trancou, Bia Trancou, como é que ela conseguiu? O que foi, Bela? Tinha um bilhete no volante Ah, não, gente Não, não, não Corre, não, não Corre, não é coisa boa, mas eu vou ler, né? Lê Vamos lá Gostaram da surpresa? Não Que surpresa, que surpresa Ele jogou meu carro, você não tá vendo, Bia Foi ela que fez o carro não pegar Para a cara Sabotei o carro Que teriam que caminhar Ela quer que a gente caminhar Ela quer que a gente... Ou ela quer que a gente fique saudável, fitness, caminhar E Belinha, desista desse cabelo azul Antes que... Tá azul Ah, agora só azar Aposta o cabelo Foi porque a Belinha pintou o cabelo de azul que ela tá desse jeito Será que ela tá dentro do carro? Dentro do carro? Abre o porta-malas, Bela Gente, não é possível Não, só tem o casaco do Stitch da Belinha Um, dois, três e... Zá! Tá bem metada É um copo Não, mas isso aí acho que... Cuidado, Bia Quase fechou a cabeça na cara da Belinha Vamos tirar isso aqui, gente Tá horrível Ah, ela vai baixar o carro Ela colocou uma pinta Deixa atenção O que foi? O portão da casa também tá aberto E a gente deixou fechado Ah, não, Bia Você não tá pensando que a Zara invadiu a nossa casa Mas, gente Por quê? Por quê? Será que ela trolou a nossa casa? Por quê? Por quê? Por quê que ela fez isso? Fez assim o carro Parar de pegar Sabotou o carro Deixou esse bilhete Às vezes ela queria estragar a nossa casa Ah, não, gente Bota aí nos comentários o que vocês acham Cuidado, Bia Ela pode estar aqui ainda Vamos entrar e vamos dar uma olhada Gente Olha ali A porta tá aberta Lola Quem deixou você sair? Ela não tava lá dentro de casa? É, a gente deixou fechado Ela podia ter fugido Indo pra floresta É verdade E por quê que ela não tá dentro de casa e tá aqui fora? Ainda bem que a Mita tá com o Vinny Buggy Mas vamos, vamos Embora Porque eu acho que a Zara invadiu a nossa casa Não, não A gente tem que ver se a Zara fez alguma coisa Acho que ela aprontou Sei lá A porta pintada Lembra aquela vez que ela invadiu o quarto da Belinha E fez o quarto da Belinha todo de Zara? Será que ela foi na nossa casa de Zara? Não, gente, não Pelo que eu tô vendo, tá tudo normal Mas galera Vocês inscritos Que conhecem essa casa Como ninguém também Olhem tudo Se vocês verem alguma coisa diferente Avisem pra gente, por favor É meio bagunçado, né? Porque a gente tava organizando umas coisas Pra gravar um vídeo pra vocês Assim que a Belinha voltasse Sim, gente Gente, eu acho que Eu não tô entendendo nada Eu acho que tá tudo normal Deixa a mochila aqui É, deixa aí a sua mochila A Lola tava lá em cima E veio correndo É, olha Que foi, Lola? Que foi? Que foi? Ela quer mostrar Não, eu não vou subir A Zara apontou lá em cima, Lola Foi isso? Não, eu quero que não Foi, Lola Ela quer que a gente suba Não, Lola Eu não vou subir Não, Lola A gente suba Lola, ela é melhor não Ela tá chamando a gente Ela tá chamando a gente A gente vai ter que ver, Lola A gente tá indo A gente tá indo Não, não, não E tem adjurico total, galera Pode ser uma armadilha da Zara Ela tá chamando Ela tá esperando a gente, mamãe Gente Vamos lá, Lola Minua, não sei não Quando Lola late Você sabe que sempre tem algo Aonde, Lola? No quarto No quarto da Belinha A porta da Belinha tava aberta também Vamos devagar, gente Vamos ver sem fazer barulho O que foi, Lola? Que tem... Gente Isso tá muito suspeito Porque Lola tá tão agitada Ai Lola, para de olhar pra lá, olha Gente O que foi, Lola? Tem alguma coisa no quarto da Belinha? De um quarto cheio de fotos da Zara? Não É pior Pior do que isso? O que pode ser pior do que ele? A própria Zara? A Zara tá vindo no meu quarto Vai brincar, Lola E agora, o que a gente vai fazer? Isso, Bia Eu vou falar com ela Eu vou tirar da Zara Não, Bela Eu vou sim Eu vou tirar da Zara ali Por de uma vez Não, Bela, não, Bela Finalmente, eu vou tirar o rosto dela Zara, quem que você tá vindo no meu quarto? Não, Bela Bela Ah, Bela Gente O que aconteceu aqui? Ela jogou um papel ali Pega aí, Bela Esse papel foi em torno da Belinha Gente, peraí A Zara ainda tá no quarto Deixa eu ver, Bela Dá licença Cuidado Gente Olha isso Zara Nossa, gente Zara Ela fugiu Ela fugiu Gente, o que é isso? O que ela jogou na Belinha? Que coisa nojenta É muito impedida Nossa, Bela Não faz isso Mas isso já acabou com o quarto Gente, olha isso Deixa eu ver Você jamais Você jamais vai ganhar o prêmio best Eu e meus vários amigos vilões Estamos votando nos outros candidatos Coitada Não acredito nisso Você vai perder feio Se você ousar continuar com essas mechas Essa foi a primeira de muitas surpresas Estarrujadas Gente, essa é a da Belinha Será que sujou? Ai, sujou A Zara acha que ela é dona da cor azul agora E do prêmio best Gente, eu não tô acreditando Bela, coitada Gente, agora a Zara A Zara foi longe demais O quarto da Belinha Isso é parede O chão, tudo A Belinha A cama Sujou a cama Gente, não tô acreditando Gente, essa é uma das nossas preferidas da Belinha Poxa Poxa, ela até foi pra escola com ela Espero que não manche Bela, não fica... Ah, cuidado Bela Não fica triste A Zara foi muito malvada dessa vez É, pessoal É isso A gente vai ter que encerrar o vídeo por aqui Porque a Belinha vai precisar tomar um banho urgente É, e a gente vai ter que fazer uma limpeza nessa casa E redobrar a segurança aqui em casa E no meu carro E em tudo Porque pelo jeito A Zara passou de todos os limites É isso, pessoal E votem na Belinha no prêmio best Não se preocupa Né, não deixem Eu quero muito passar o prêmio best pro top 3 Não deixem a Zara vencer, galera Não, não pode vencer O link vai estar aqui na descrição Mas eu venho depois disso Calma É, foi muita humilhação agora É isso, pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal E ajuda muito a Belinha a vencer o prêmio best Pede pro seu primo Pra sua prima Pros seus amigos É bem fácil votar E até amanhã Coitada De segunda a sexta De cinco e quarenta e cinco da tarde Sábado e domingo Às dez e meia da manhã Se a Zara deixar, né Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos Porque estão muito legais E não se esqueça de se inscrever no canal Um beijo E um coraçãozinho pra você Tchau Tchau